Uma coisa que é sempre legal de ver, pra gente que assiste CS, é a comunicação dos times. Porque aí você consegue ter uma proximidade maior e ver como os prós se comunicam. A seriedade, velocidade e por aí vai. Então nesse vídeo aqui eu reuni alguns momentos da comunicação dos prós. Com algumas jogadas épicas, momentos engraçados, entre outros. Eu acredito que ficou bem legal o vídeo. E se no final você curtir, não esquece de dar o like. Ó, 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 ó a comunicação. Olha aí, cara. Passa, passa, passa. Baguei as costas. Baguei base, vamos entrar. Nossa, é o do Fallen. É o do Fallen. Pilar, pilar. 3D, o ar que eu vi. Parabéns, parabéns. Ó, ó a comunicação. Fiquei, Fiquei, Fiquei. Com mediu長ada, eu assim. Fiquei, fiquei. Fiquei, fiquei. Nacemannant, Fiquei. Fiquei, Räsaisha. Fiquei, Fiquei, Fiquei. Fiquei, Fiquei. Fiquei, Fiquei. Fiquei. Fiquei, Fiquei. Fiquei, Fiquei. Tá ficando um alarme na casa do cara, mano É um radar de bairro, velho Tá ficando na casa do cara, velho Caralho, bicho Isso aí toca na casa da Guindela direto Você pensa que não tem como piorar, né, velho Porra, vem a comunicação dos caras No meio do round, começa a lastrar e os caras ainda ganham o round, velho Tigrão, ele jogou a toalha, né Ó a comunicação, comunicação profissional Tá, tá, tá Flávio CT, eu planejo por cima Eu estou em conta, eu estou em conta, galera Não, 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 não Um jump, um fundo Mais um, mais um Vamos jogar um jungle juntos 3, 2, 1, 1 1 HP Jungle, 2, 4 1 HP, 1 HP, 1 HP, bro Não, não, não Caralho, ele teve a pa show de falar que o cara estava com 1 de HP que nem nós, velho É, o Jack está aí, mano Um apoio moral, né Tá aí, né, velho Tá vendo Quando eu falo que o cara está com 1 de HP É porque eu faço que nem os profissionais, não é não, a boca Eu sou desse, velho Que eu nem sei Se eu dei dano, eu já fico 1 de HP, 1 de HP Vamos aí, galera Sorrisão do Jota Olha lá Os Sonic já, rapaziada Eu não sei se você jogou muito tempo Mas eu jogou duas vezes e eles flecham todas as vezes Olha lá Eu não sei quem está jogando lá pelo fundo Mas eu fui lá duas vezes E eles me flecharam as duas vezes, velho O Magiski só passando a caude tipo assim Não sei se alguém vai fundo Mas está azedo lá, viu Não vai Dá para enxergar nada lá Velho Não sei se alguém quer ir fundo Olha quem foi Olha quem foi O Zaiú, velho Não sei se quem está indo fundo, velho Mas os caras, está azedo, velho Eu gostei também Oh, a comunicação está por causa ruim Esse é o seu momento Eles tomam a linha aqui e agora... Esse round aqui, ó Boa, cara Boa, cara Boa, cara Boa, cara Vamos ficar vermelho agora Boa vermelho vocês dois Calma, calma, espera, espera Estou longe Eu vou deixar a terra aqui, terra aqui Eu vou deixar a terra vermelha, está safe depois Dentro terra, dentro da terra Eu preciso falar de você, drop Eu estou pronto Pronto, estou pronto Boa, tem curta Boa, sempre drop Vai pico a arte Vai, vai, vai Olha a terra, vai... Eletronic weights Aqui está esta luta Oh, oh, o que? Seu seguro com a TK Art, um pouco mais rápido Para o seu próprio bem Mas ele não pode descargar as armas Nessa SWAT Gente, espera, 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 espera Vai tudo de novo, vai tudo de novo Vai tudo de novo, vai tudo de novo Tá me chorando bem agora, tá com a sua Não sei se eu, não sei se eu fiz Vou bater, vou bater meu, vou bater meu Tá firme? Vamos pra, vamos pra Vamos pra Eu tenho a terra atrasada Eu tenho a mão em cima da azul, quer? Agora? Vamos pegar terra, Yuri, vamos tirar tudo saído, ele indo a chave, vamos lá. Vai ver ai seu terra. Vai dar um do chave aqui. Vai um do chave ali. Pode ir pra chave. Vai ser terra. Vai te dar um do chave. Vamos lá, vai te dar um do chave ali. Tudo bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai lá. Terra, terra, terra. Vamos lá. Tá vinha. Vamos lá. Vamos fazer aqui em uma v3. Seca three. Heavim Plump, it could face this, but he won't. He wants to play it safe. Ha given Furya bomb plant, drop. Loss it, go. Perfeito, o Aminor! Bom abraço, Aminor! Bom, gente, hein? Amai! Que isso, hein? Que foda! Caramba! E a gente em dúvida se a torcida tava vazando no teste dos caras ou não, né? É, então, dá pra vocês sentirem um pouquinho, né, velho? Sentirem um pouquinho aí. E era aquilo que a gente falava, velho. Essa torcida, esse barulho prejudica o CT, né? É, então... Ema, você tem o botão aqui? Sim, Ema, Ema. Estamos juntos, muito obrigado, Phil. O Firebox está pegando agora. Pega, pega, pega ele! E defuso, 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 defuso! E aí, vai, filho. Não, meu, sim, meu! Sim, meu, sim, meu! Sim, meu, sim, meu! Ema, você sabia que ele defuso ele? Sim, eu ouvi ele, mas... Eu pensava que você ia insta-lo, sabe? Como, uh... Que o cara estava defusando, aí o Bisquela ganha, aí o Simple pergunta, você sabia que ele estava defusando? Aí o Bisquela fala, é, eu também escutei, tá ligado, velho? Tá aí, né? Olha, todo... Tá vendo, tá vendo? Ó, tem time, tem time que não gosta, fala, ah, não fala, não comunica, não comunica enquanto seu amigo está jogando, não comunica enquanto seu amigo está jogando. Olha o Simple, mano, o Simple amarradão, o Simple ficou falando, vai, agora, Molotov, o Simple ficou falando tudo pros caras, ó, ó, olha o Simple, o Simple parece que ele está jogando, ele já estava morto, velho, o Simple já estava morto essa hora, ó, 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 ó lá, ó, ó, não pica, não pica, espera, espera, agora, tá plantando, Molotov, ó, ó, ó... Olha aí, que beleza, hein, que, que comunicação é essa, cara? Ah, comunicação, peraí. Nice, linda guys, caralho, bora, porra, mano, eu... Que linda, boa guys, linda arte, nossa, velho. Pô, Deus do céu, velho. Ah, um DHP, um DHP. 3D, banana, 3D, banana, 3D, banana. 4, bom, 4, bom, já. Fala, ajuda. Fala, Fala. Fala, 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 você viu isso? Tô, é banana, banana, não posso ir pilar, banana indo pras costas, indo pra você, Artinho, pra você. O? Ele faz, ele faz. Fala, Fala. Nice round. Lindo, guys. Pra lá, no meu direito, pra lá, na direita. Pra lá, na direita, aqui, guys. Banana, 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 não, banana. Fala, pra lá, esquerda, nossa, esquerda, nossa direita, Ivan. Ah, que isso, velho. Que bagunça, tá vendo? Que bagunça, hein, cara. Que bagunça, hein, cara. Que bagunça, hein, cara. Banana, 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 banana. Caramba. Comeu, comeu, comeu. Tiremos, tiremos. Que bagunça. Que bagunça, hein, cara. Que bagunça. Olha lá. Tá aí, tá aí, professor, uma pergunta. Tá aí. Você viu, Liminha? Professor, uma pergunta, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Um, outro. Um, outro. Ninja, ninja. Não tem smoke, eles não tem smoke. Eu planejava decidir, Nicole. Olha lá, o Bisqueira, ele fica falando, ó. Ele não tinha smoke, que ele não tava... Tinha pego o kit. Se bobear, tinha pego o kit. Olha aí, cara. E a lastra, hein, cara. Que a lastra, cara.